Pessoal, estou aqui na Pickleball Point. Olha que lugar sensacional. Três quadras cobertas na zona sul de São Paulo. Conversei agora com o Mado. Foi pessoa que viu que saiu o Pickleball para São Paulo, para o Brasil praticamente. E montou essa estrutura aqui em 2023 e um sucesso total. Domingo de manhã, não tem horário disponível. Pegou. Quando pegou o beat tênis, está pegando o Pickleball no Brasil. Fácil, saudável, divertido. Super inclusivo para todas as idades. Quem sabe aí a gente consegue montar em Petrópolis também. Seja no Público Ampestre, seja em uma academia. O esporte é mais um que veio para ficar. Isso aí galera. Um abraço.